Palmeiras avaliou como positiva sua passagem pelo Uruguai no torneio de pré-temporada. Para o elenco alvo verde, já deu para se ter uma noção do nível competitivo que eles terão pela frente na Libertadores de 2016. O zagueiro do Santos, David Brás, confessou ter jogado com problemas no clubes que o levaram a lesionar a região na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ele também pediu a contratação de mais um zagueiro para compor o elenco, já que atualmente no plantel do Peixe há apenas quatro e um deles, que é o Paulo Ricardo, está afastado com problemas na perna esquerda. No Corinthians, o goleiro Cássio pediu paciência aos torcedores para que o técnico Tite possa voltar a ter um time competitivo. Segundo o jogador, o elenco atual tem qualidade suficiente para realizar um grande ano, mesmo com as saídas de grandes nomes como Gil e Renato Augusto. No São Paulo, o zagueiro Breno aposta que o time terá um ótimo ano com o novo técnico de Gardo Bausa. Para o jogador, os dois principais trunfos da equipe são a compactação na defesa e a chegada de Lugano para a disputa da Libertadores de 2016. Meu nome é Marcelo Bazejo e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Música Música